Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro, para o Alerta Nacional. Rodrigo, quantos presos foram mesmo? 24! Olha, esse número tem algum enigma, alguma coisa especial. Será que quer dizer alguma coisa? Não sei, olha, Rodrigo, não sei não. Olha, mas esse número é bem especial, né? Esse Rodrigo é o povo da vontade de abraçar o telão, né? Brunoso, é nosso número! Tira o Rodrigo daqui! Tira o Rodrigo daqui! Tchau! Eu não queria nem rir agora. Tá de que, cara? É o número do... É o número do toalha podre. Vamos trocar de assunto, que esse assunto não foi legal, tá? Foi legal? Vai de fato! Sai daí! Eu até perdi o fôlego, fiquei rindo aqui. Mas agora a gente muda de assunto, minha gente. Por que a...